Fala pessoal, Rito aqui na área e hoje galera eu vim aqui pra gente poder dar uma destrinchada nesse trailer desse game que todo mundo ficou curioso e ninguém sabe muita coisa a respeito ainda Mas eu assisti esse trailer tantas vezes mano que eu comecei a pesquisar a respeito, fiquei tão integrado sobre o game Que eu decidi fazer um destrinchamento sobre o trailer e ver o que a gente consegue encontrar de informações aqui referente ao game O trailer saiu ontem e pegou geral de surpresa, eu tinha visto assim algum anúncio na semana anterior Mas não tinha dado muita bola sobre o game, realmente fiquei bastante fascinado pelo jogo quando o trailer saiu ontem Até postei aqui no canal pra galera poder assistir e tal Então vamos hoje fazer uma análise do vídeo do trailer aí, tim-tim por tim-tim mano O nome do jogo que se chama World War 3 ou Guerra Mundial 3 E acho que a galera que tava esperando aí o Battlefield pra tomar um rumo mais guerra moderna Que se decepcionou com o Battlefield pegando o rumo do Segunda Guerra Mundial Acho que esse jogo vai ser uma ótima alternativa pra galera que queria isso Bom, vamos assistir aqui o trailer do início né, de comecinho aqui A empresa Farm 51 Primeira coisa que a gente já percebe aqui no início cara, é que se você prestar atenção nesse cenário aqui ó Tá vendo? Esse mapa aqui é um mapa na Rússia né, esse mapa aqui é um mapa muito interessante, ele se passa na Polônia Por quê? Porque eu falo polonês, porra, é óbvio Não, mentira, é porque esse lugar aqui e vai aparecer depois mais pra frente no trailer É uma estação central, e aquela estação é a estação central da Polônia, na Varsóvia mano Ó, essa é a minjane do game mano, então essa aqui é a imagem do jogo, isso aqui é a CG Como a gente pode ver Não foi falado se vai ter multiplayer ou single player, então eu acredito que vai ser só focado no multiplayer né, o game Porque por ser uma produtora mais independente, eles não vão focar no single player, vão querer pegar a galera no multiplayer Quem sabe no futuro ter um single player, mas no início eu acho que não vai ter não né E aqui a gente vê os personagens se preparando, uma coisa que eu achei bem legal e bem interessante É que eles focam mano, numa coisa que geralmente nos jogos multiplayer, tipo Call of Duty e Battlefield Não focam muito nos seus trailers Ó, você vê os personagens se armando, as armas na mesa, beleza Mas aqui ó, que vai entrar um detalhe, aqui, esse carinha antes aqui Você vê que ele dá um foco no cara baixando Night Vision Será que isso significa que a gente vai ter mapas de noite, no escuro, jogando com Night Vision Na pegada de Arma 3, Escape from Tarkov É uma parada que os jogos atuais não trazem né cara, muito O único jogo que eu conheço que tem isso aí é o que? É o Escape from Tarkov, o Arma 3, o que mais? O Squad tem, eu não lembro se o Squad tem mapa noturno Não cheguei a jogar nenhum mapa noite no Squad, então eu não sei se tem Então é uma pegada que nos jogos multiplayer, nos mapas multiplayer, a gente não tem essa parada de mapa noturno e tal E seria um diferencial né, no Battlefield não tem isso No Call of Duty também não tem isso Então seria uma parada muito interessante Imagina mano, tu jogar no mapa noite A adrenalina é muito maior, é muito diferente Aqui é uma coisa também importante Porque lendo informações sobre o game eu vi que eles falaram que a customização vai ser uma das partes mais importantes do game Com relação a jogabilidade né O único que a gente vê aqui é a customização lá vai ser uma grande parte do jogo A gente vai poder customizar suas armas, seu colete né Pra poder trocar, será que isso aqui vai ser por exemplo Isso é uma cerâmica level 3 que ele bota por baixo do colete Talvez você comece só com level 1 Conforme você vai evoluindo, vai passando de level Você vai pegando melhorias pro seu colete Que vai melhorando a sua jogabilidade em game Então conforme você vai passando de level né Você vai crescendo no game Por exemplo Foi mencionado também que teria skins no jogo Provavelmente skins no sentido de Você alterar o uniforme do seu personagem Talvez skins pra armas e coisas do tipo Obviamente nada no estilo Fortnite né Muito colorido e tal Mas provavelmente no estilo Battleground Por exemplo pras armas e pras roupas Que você pode trocar o uniforme dos seus personagens Botar talvez sei lá Em vez de um exército bota de milícia Ou uma parada mais rebelde Sobre a questão das modificações das armas Você pode ver que não só das armas Mas das roupas também Os tanques também vão ter modificações Que você vai poder selecionar de acordo com a sua classe Então cara Realmente a modificação vai ser um fator Muito presente no game As skins e tal Então cara Os caras estão apostando bastante Isso aqui Pra quem joga Escape from Tarkov Tipo assim Já imagina como é que seja Essa questão da customização das armas né Cara Os caras parecem estar trabalhando muito bem Muito bem Vamos esperar pra saber o gameplay E coisas do tipo Não foi explicado muito a fundo Essa questão das skins Só apenas falaram que vão existir skins no game Aqui a gente continua Ver as armas O capacete Classes diferentes Aqui Sobre a classe Isso aqui é interessante Se a gente parar aqui A gente vê que Esse cara tem um capacete pesado Esse cara de trás Ele tem uma máscara de gás Ou seja É tipo um Recon Ou alguma coisa do tipo Né E Então a gente vê que Vão existir classes diferentes Ou talvez Customizações diferentes Apenas Né Mas acredito muito Que eles vão apostar No sistema de classes É isso daí Temos a questão dos veículos Aí né Isso aí É apenas CG Não é In-game Então a gente não sabe dizer Isso aqui é uma parada Que eu vi mano Que eu fiquei assim Meu Deus Que foda Que foda Porque por exemplo No Battlefield No Call A gente não tem isso Aqui Repara o que ele faz Antes dele atirar no cara Você reparou? Você não reparou? O personagem Ele mexe a cabeça Pro lado Antes De ele mexer a arma Ele tá correndo Com a arma na mão E aí ele consegue Virar a cabeça Assim como no Arma 3 No Tarkov No Battleground Que você consegue virar O personagem Sem precisar virar a arma Tá ligado? Isso é uma parada que Cara Nos jogos atuais Tem muito Estão usando muito isso Estão usando muito isso Nos jogos atuais Aí o hitmark confirmado Isso aqui é uma cena In-game né mano A gente vê ali no fundo O veículo entrando Ao mesmo tempo Marcação Personagem In-game do veículo Essa cena aqui A gente consegue perceber Que rola algum tipo De missão Então pode ser Que talvez seja Uma parada meio Seek and Destroy Do Call of Duty Ou talvez o Contest Do Battlefield Que você tem que avançar As áreas E defender as áreas Para poder atingir os objetivos Mano Essa animação De explosão Aqui mano Eu sinceramente Paguei pau Mano Foi um ótimo efeito Isso ali mano Vamos ter veículos Controle remoto Como a gente pode ver Só fica a questão Se a gente vai Poder controlar Todos esses veículos Né Por exemplo Um explosivo ali Remoto Beleza Mas aqui a gente vê Que tem um míssel teleguiado Chegando Ó Numa base A gente vai poder controlar Esses mísseis Vai ser tipo um kill streak Que você vai habilitar E ele vai tipo Jogar naquele lugar Você vai selecionar Ele vai lançar Ou você vai poder tipo Controlar mesmo Tipo como era o Predator míssel Do Modern Warfare 2 Por exemplo A questão é se a gente Vai ter os drones Apenas em terra Ou também no ar Né Aqui Essa cena aqui Que é a da Que eu falei Que é a do metrô Na cidade da Varsóvia Na Polônia Né É esse aqui E a gente consegue perceber Pela roupa dos personagens Essa cena de explosão Também é muito boa Esse cara aqui mano Olha essa cena Será que isso vai ser um aspecto Do game Ou foi só um aspecto Da CG mano Pra dar uma emoção Se você reparar Um cara que ele vai aparecer Bem aqui embaixo Ó Vocês vão ver Ó O cara tá deitado O amigo dele morreu Ele tá de frente Deitado Atirando E aí ele vira Né Deitado E atira Pra atirar nos caras Que estão vindo atrás Ó Será que isso também Vai ser um aspecto do game De você poder estar deitado E poder controlar O seu personagem Né Girar e tal Como no Arma 3 O Arma 3 é um ótimo exemplo Pra isso Aqui a questão do Que o trick Eu falei né Por exemplo Do míssel De você poder marcar um local E lançar Ou talvez seja tipo Um final de uma missão Que o seu time controlou Né Que você pegou Por exemplo Aí venceu Joga o míssel Acabou a batalha E tal E coisas desse tipo Bom Esse foi o trailer Ele vai ser livrado Pra Steam Então aparentemente Só pra PC Não foi falado nada Sobre console Por enquanto A primeira coisa Que a gente percebe Que o jogo Vai ter uma qualidade Gráfica boa Decente Vamos dizer assim Ainda não temos Especificações A respeito Do que vai ser necessário Pra gente poder rodar o game Coisas do tipo Mas em breve Deve ter saído Mais informações Ainda mais Depois que o game Pegou esse hype E todo mundo Ficou curioso A respeito Né Aqui como a gente Pode ver Esses caras aqui São uma facção russa Né Pela bandeirinha Que eles usam Ali no uniforme deles E uma AK Modificada aqui Não sei Parece Não sei qual tipo De AK é essa Mas ela tem as modificações E nessa cena aqui Eles estão lutando Os poloneses Contra os russos Ok Eu não estou conseguindo Achar a cena Mas em um dos uniformes Que eles estão usando É Eles estão Eles tem um patch Né E nesse patch Ele é um símbolo Da Patriótico Da Polônia Da segunda guerra mundial Que os caras usam Hoje em dia Nas forças especiais Da Polônia Só porque Nas forças especiais Mais sinistras De polonesa E eles utilizam Então Esse dali Foi um dos símbolos Reconhecido E a arma Que ele usa Que o soldado Usa aqui Nessa cena Naquela cena Que ele vira a cabeça Para atirar Também Se você reparar Ela é uma arma Polonesa É a tal Da Grote Aqui ó Agora Essa É a Grote É uma arma Polonesa Também É a Grote Ela é a Como é que é o nome Dela em inglês Arrow Arrowhead Cabeça de flecha Ponta de flecha É o nome Dela É uma arma Polonesa Também É um dos Trifles mais Recentes Criados pela Polônia Né E sobre Essas localidades Como a gente pode Ver o mapa Cara Ele parece Muito Se passar Na Rússia Né Ele se passa Na Polônia Como eu falei Na associação De metrô Polonesa Em Varsóvia Parece se passar Em Berlim Ou na França Coisas do tipo Eu acredito Que assim Mano Por ser um Produtor Independente Por ser um Game que está Sendo hypado Bastante Pela galera Dependendo da comunidade Não duvido nada Que apareça Um mapa brasileiro No meio Coisa do tipo Obviamente depende Do apoio Da comunidade Do suporte Dos caras Todo mundo sabe Os prós e os contras De você apoiar Empresas Indies De desenvolvimento Tem muitos projetos Que são abandonados No meio do caminho A gente sabe os problemas Os prós e os contras Os prós É que eles tendem A empresas de suporte Menores Menores que a EA Não são empresas grandes Elas tendem a ouvir mais As pessoas A sua comunidade Ser o público Do que as empresas grandes As empresas grandes Já tem o seu projeto Lá pronto Então eles não Não se preocupam muito Com o que o pessoal Vai falar Já que o importante Deles é vender E aqui no caso Os caras O importante deles Não é só vender Mas também fazer um nome Para a empresa deles E para o jogo deles Então tipo assim Se falhar É pior para eles Do que qualquer coisa Se você pegar por exemplo A EA Que tipo assim Tinha reclamações Do BF3 Que nunca foram escutadas BF4 Hardline Muitas coisas Não foram modificadas Quando a galera Como mudou Pediu Algumas coisas Alteraram no Battlefield 1 Parece que o Battlefield 5 Foi um Um dos jogos Que eles tiveram Maior feedback E reação Sobre o feedback Da comunidade Para o game Mas a galera Ficou meio assim Com o pé atrás Com o Battlefield 5 Então Cara Acredito que esse jogo aqui Se tudo der certo Vai ser uma das maiores Revelações desse ano De verdade Bom Espero ter cumprido Aí Destrinchado O máximo De informação Que eu consegui pegar Foram essas Então tenta destrinchar Aí o máximo Para vocês pegarem Aí se tiveram Encontrando alguma informação Extra no trailer Alguma informação Que eu deixei passar Cara Bota nos comentários Diz pra mim O que você está achando Do game Quais são as suas expectativas E assim que tiver Mais informações Sobre o jogo Eu trago aqui no canal Vou trazer vídeo E tal trailer E sei lá mano O que mais a gente Conseguir encontrar Por aí O que mais a gente Então